Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha aí, pessoal. Cheguei pra fazer uma pescariazinha aqui. A Filó já sentou aqui pra esperar o peixe pra ela comer. A Filó não perde tempo, pessoal. Vou ver se sai alguma coisa. Tá muito frio, ventando. Saí de casa, cheguei agora. Vou ver se sai alguma coisa. Se sair, vou dar pra Filó. Olha lá, pessoal. A Filó vai papar um... Aê, moleque! Olha, pessoal. Mais uma, pessoal. A Filó já tá esperando, pessoal. Filmar com o celular só. Olha aí. Dois anzal que aqui dá. Um na bunda, um em cima e outro embaixo. Ah, é. Onde tá o outro anzalzinho? Entrou até o talo. E a Filó doidinha pra comer. Calma. Filó aqui, pessoal. A Filó. Ah, Filó. Tá mal acostumado, hein, Filó. Ó, pessoal. A Filó vai comer mais uma, pessoal. Eita, Filó feroz. Olha só, Filó, vai comer mais uma, pessoal. Eita, Filó. Só uma miada, hein. Olha, pessoal. Mais uma. Duas, pessoal. De uma vez, pessoal. Duas de uma vez, pessoal. É, pessoal. Duas. A Filó vai fazer a festa agora, hein, pessoal. Duas de uma vez, ó. É, moleque. Olha, pessoal. A Filó. Duas de uma vez, ó. Uma. Olha, outra, Filó. É. Ó. Duas. A Filó é muito gulosa, pessoal. Olha, pessoal. Mais uma, pessoal. E a Filó vai fazer o lanche, hein, pessoal. A Filó já tá esperando, pessoal. Olha, olha a Filó aqui, onde já tá. Já tá esperando. Olha, pessoal. A Filó. Essa Filó é gulosa. Ó, pessoal. Mais um, pessoal. Saindo. Fresquinho da hora. Ainda tem outra massa, pessoal, ó. Se eu seguro, mais um pouco, entrava o outro. Caralho. A Filó já tá aqui do lado pra comer, esperando. Mole? Essa Filó, eu vou falar, hein. Tá mal acostumada. Vamos lá, pra sair. Isso aí, ó. Olha, pessoal. Olha quem tá aqui já. Olha quem já tá aqui, pessoal. Ela não vem pra ver o azar sair da água. Ela já vem louquinha. Já vem louquinha, pessoal. Pra receber a comida. Olha aí, ó. Só falta receber na mão. Nunca recebeu na mão, mas vem bem pertinho. Olha, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma. E a Filó já tá vindo atrás. Já tá aqui, ó. Ela só vê tirando dentro d'água, ela já vem, pessoal. Às vezes, ela tá lá em cima da árvore. Quando você pega uma, ela já desce de lá. Dá um vazante, vem pra ter em cima. Olha aqui, ó. Vai contando quantas horas você já comeu hoje. Mais uma, pessoal. Mais um carazinho, pessoal. Mais um carazinho pra Filó, pessoal. O ruim é gravar e tirar o peixe ao mesmo tempo. Uma mão só. Olha lá, Filó. Mais uma. Mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais uma. Filapinha, pessoal. Olha, pessoal. A Filó vai crescer, pessoal. O tamanho. Olha o tamanho dessa, pessoal. Pessoal, nem sei se a Filó come essa pelo tamanho. Mas vou soltar essa aqui. Soltei. Olha, pessoal. Mais uma, pessoal. Tá começando a crescer, pessoal. Aí, ó. Já dá pra fritar, viu, pessoal. Essa e aquela outra que eu soltei nesse tanto, já dá pra fritar, viu. Já dá pra fritar. É que eu vou soltar mesmo. Mas... Ó, Filó, toma. Ô, meu querido. Não faz. Tranquilo. Alimentando a Filó aqui. Vem, Filó. Olha lá, pessoal. Pegou. Ó, pessoal. O tamanho dessa aqui. Tá rendendo, pessoal. Tá crescendo, pessoal. Tá crescendo o tamanho, hein. Um monte dessa aqui já dá um frito. Eu não sei se eu dou uma Filó ou essa. Filmar e tirar o peixe, hein. Eu não trouxe o tripé. Foi embora. Essa tem que ir embora. Olha, pessoal. Mais um. Mais um, pessoal. No começo eu não tava mostrando, pessoal. Eu só tava dando a comida Filó sem mostrar, né. Tem que mostrar pegando, né, pessoal. Tem que mostrar pegando. Olha só. Olha só. Olha só. Filó, feroz. Olha lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Duas, pessoal. Mais duas, pessoal. Mais duas de vez, pessoal. Olha, pessoal. Que coisa linda. Chique demais, pessoal. Olha. Ah, moleque. Já é a segunda, né, pessoal, viu. Que vem a penca. Aqui pega de penca, pessoal. Aqui pega de penca. A maior vou soltar, pessoal. E a menor vou dar pra Filó. Vamos, Filó. O cachorro atrapalhou. O cachorro atrapalhou. Olha. Olha lá, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma, pessoal. Deixa eu ver se sai aqui. Vamos, ó. Pra me dar pra Filó, ela. Que a Filó já tá aqui do lado. Saiu. Aí, pessoal. Ah. Perdeu. Mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um cará, pessoal. Pra Filó, pessoal. Já sobrou uma massa. Se tivesse demorado. Mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um cará, pessoal. Já sobrou uma massa. Se tivesse demorado mais um pouco. Na outra. Olha. Isso aqui. Parece que engoliu o anzol. Tá na boquinha dele aqui. Tá na boquinha dele aqui. Vou dar uma pausa aqui. Pra tirar o bicho. Vamos lá, pessoal. Mais um cará com o meu. Tá comendo. Tá comendo. Pessoal, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um aí, pessoal. Mais um que a Filó vai comer. Aqui, pessoal. Aê, Filó. Ó, pessoal. Mais um, pessoal. Mais um. A Filó já tá... Já tá até triste de tanto comer, pessoal. Mas a bicha é zoiuda, hein? A bicha come o dia todo. Parece que é um saco furado. Nunca enche. Olha lá. Dá uma, Filó. Pega aqui. Pega, Filó. Pega, Filó. Vai cair, Filó. É, moleque. Filó tá mal acostumado, pessoal. Pessoal. Tá famosa no YouTube, a Filó, hein? Olá, pessoal. Mais um. A pessoa... A Filó... A Filó tá... Tá fazendo a festa. Pessoal. Olha, pessoal. Aquilo, pessoal. Aquilo, pessoal. Ela não quer... Ah, ó. Pensei que não ia querer porque era grande. Eu acho que chega por hoje, hein? Mais um, pessoal. Tranquilo. Vai lá, pessoal. Isso aqui dá até um frito já, né? Mas eu vou soltar ele. É... A Filó não engole. Isso aqui engole, mas eu não vou dar. Não, pessoal. Ela engole, mas eu não vou dar, não, pessoal. Vou soltar. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Mais um. Pafiló. Esse aqui eu vou ver se a Filó ainda quer. Se eu pergunto se ela quer. Olha lá, pessoal. Vou ver se a Filó ainda quer esse aqui. Ainda pergunta se ela quer. Se ela ainda consegue comer esse. Se eu conseguir tirar. Eu não sei aonde que é que ela... Vou dar uma pausa aqui. Olha lá, pessoal. Mais um. Pafiló. Ela quis. Mas ainda não tem espaço ainda, né? Olha, pessoal. Mais uma, pessoal. Mais uma. Acho que já... O anzol já saiu. Se não saiu, já saiu. Mais uma pra Filó, pessoal. Vamos ver, Filó. Você quer ainda? Olha lá. Ela já tá botando banca. Não tá querendo mais, não. Tá cheia já. Viu aí, pessoal? Enchi. Consegui encher a Filó. Já não tá comendo mais, ó. Olha, pessoal. Mais um. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo com esse carazinho aí, ó. A Filó foi embora. Tá lá no outro lado. Já encheu. Olha lá. Ela tá lá. Começou a chover. Frio. E eu vou estar encerrando por aí, pessoal. Parque do Agresto. Vaz de Grande Paulista. Cidade que eu moro. Pertinho de casa. Tá frio ventando. Mas eu vim fazer esse vídeo aqui. Eu sabia que a Filó ia tá aqui. Que ela fica aqui direto. Vim fazer mais um vídeo aí alimentando a Filó. Vocês gostaram do último. Então é isso aí, ó. Olha o carrinho ali. O ninho ali, ó. Na frente do Renegade. E aqui é a Praça do Agresto. Aqui dentro da cidade. Tem essa lagoa pública aqui, ó. E tem bastante tempo que eu não venho aqui. Tem um ano mais ou menos que eu não vim pescar aqui. E aí tá começando a melhorar, né? O tempo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Amaro Asa. Se merecer um like aí. Eu agradeço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.